Bom dia pessoal, bom dia a todos os inscritos do canal, então quero agradecer a todos os inscritos que chegaram agora no meu canal, deixa esse caminhão passar aqui Como eu estava falando, meus conteúdos são assim, minha natureza, são conteúdos que eu acho interessante Agradeço pela confiança, agradeço pela fidelidade de todos porque as pessoas quando se inscreve no canal é porque elas realmente gostam dos conteúdos gostam da pessoa, então eu agradeço Então é isso mesmo, é um vídeo só para agradecer a todos os inscritos desde os primeiros até o último que se inscreveu porque a gente fica muito feliz quando uma pessoa se inscreve no canal da gente e a gente sente a confiança Então é isso, muito obrigado por assistir meus vídeos, por deixar seus likes Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela fidelidade e aos que chegaram agora, muito obrigado, um forte abraço a todos e é isso aí, meu canal é isso, é natureza, as minhas caminhadas e tudo aquilo que eu acho interessante para mostrar para as pessoas Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo E aí E aí